Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo No entanto, num segundo Esse livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas vendo atingir o bom senso Mas vendo atingir o bom senso A imunização Racional Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo No entanto, num segundo Esse livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas vendo atingir o bom senso Mas vendo atingir o bom senso A imunização Racional 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 Racional